Minhas queridas seguidoras com síndrome dos ovários policísticos, você já se questionou porque apesar de apresentar níveis por vezes altamente elevados de testosterona, a sua libido não anda boa? Não? Nunca pensou sobre isso? Pois eu venho aqui para te explicar porque é que isso acontece e isso não é infrequente. Grande parte das pacientes com SOP apresentam aumento dos hormônios androgênicos, testosterona, androstenediona, sulfato de hidroepiandosterona, essa sopa de letrinhas esquisitas, o S10, esse que eu comentei agora, e todos esses hormônios eles tendem a agir nos receptores hormonais, estimulando a libido, estimulando o crescimento de pelo, estimulando o aumento de oleosidade, enfim. O que acontece é que grande parte das mulheres com SOP apresentam alterações no receptor de testosterona. Hã? O que é isso, Tandré? De forma resumida, os hormônios eles se comportam como se fossem uma chave. Imagina que a minha mão aqui é o hormônio da testosterona e ela precisa, essa chave, agir em uma fechadura, que tem a mesma conformação estrutural dessa chave. Ou seja, precisa de uma chave que se ligue em uma fechadura. Se eu tenho uma testosterona se ligando no receptor de testosterona, ele vai determinar uma ação dentro da célula, uma ação dentro do núcleo ou no citoplasma, para produzir uma proteína e executar uma função. O que acontece nas pacientes com SOP é que, por vezes, esse receptor hormonal, ou seja, a fechadura, não está funcionando de forma adequada. Não adianta você ter muito hormônio se esse hormônio não age na fechadura. É aquela pessoa que tem uma fechadura quebrada e não adianta você pedir para que faça 10, 20, 30 cópias da sua chave, porque não vai ter essa conexão e essa ação da chave na fechadura. Diversas vezes, as mulheres com SOP precisam, sim, ter uma abordagem para melhorar a expressão desses receptores hormonais. E, mais importante, isso eu comentei, por exemplo, em relação à libido. E a gente precisa lembrar a vocês que a libido é multidimensional e multifatorial. Às vezes, a mulher está com níveis hormonais adequados, mas está preocupada como é que estão os filhos, como é que estão as contas para pagar, enfim. Não está se sentindo bem, a autoestima está baixa. Todos esses fatores também empatam negativamente na libido feminina. Então, o libido não é apenas hormônio. Mas as mulheres com SOP, especialmente vocês, apresentam, grande parte das vezes, alteração e descompasso entre níveis aumentados de testosterona, que gera uma falsa impressão de que você tem que estar com a libido nas nuvens, e uma baixa libido. Geralmente, isso acontece por alteração no recepto hormonal. Vê que legal? Se você gostou dessa dica, compartilha e passa as minhas redes sociais, o meu Instagram, doutor.andrevinicius, e aqui o nosso canal do YouTube para as suas amigas. Um beijo!